Oi coleguinhas, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Diário da Obra aqui no canal. Gente, estou muito feliz, a gente está indo já para a fase, meio que fase final, né, na verdade. Eu já fui comprar os pisos, tá, que estava faltando, a gente já comprou todos os pisos, do banheiro, do chão, da parede aqui, da nossa cozinha. A gente já comprou, assim, tudo, a gente comprou o vaso também, que eu falo vaso, é a privada, né. E deixa eu ver o que mais que a gente comprou. Gente, não me lembro mais o que a gente comprou. Mas eu vou mostrar, estou esperando o carro chegar aí, então, quando chegar, vou mostrar tudo que a gente comprou. Ainda falta comprar mais coisas, as portas, que está sendo bem difícil, né, e tem um gato aqui em cima da casa. E é isso, gente, então, eu queria muito que vocês continuassem aí acompanhando, para vocês verem que vai ficar lindo demais, assim. Daqui a pouco, quando eles já começarem a colocar aqui os pisos, tudo, eu vou já mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Esse vídeo já vai ser quase, assim, reta final mesmo. Então, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, comenta, compartilha, dá bastante like. Gente, dá like aí, para eu saber se vocês estão gostando aí de acompanhar essa construção da minha mini casinha. Pisos, tudo que chegou agora, gente. Esse piso aqui, é o que vai na parede. Gente, eu escolhi tudo, assim, bem lisão mesmo, branco. Porque eu até tinha gostado de um de relevinho, só que eu falei que não ia ficar legal, porque ia para a pia também. Então, eu escolhi esse aqui. Vou mostrar para vocês, olha, tá vendo? Aí vem esse aqui, que é para o chão, que é branco também, só que está bem com poeirinha. Aí esse aqui, né, não tem nada a ver aqui, que a gente vai utilizar. Mas do banheiro é o mais lindinho que tem. Olha como é que ele tem esse relevinho. Eu até mostrei no episódio anterior, né, no segundo episódio. Mas olha, mais certinho. Ele é muito bonitinho e ele vai só para as paredes do banheiro. Aí veio as massas corridas. É massa corrida? Argamassa. Argamassa. Aí, indo para cá. Não liga não porque é que está uma bagunça. Tem um nenê jogado aqui, eu estou vendo? Ele é bandolheiro, ele ama deitar nessas coisas. Ele está tão preto, ele tomou banho, mas não adiantou, né? Só quando acabar a obra. Aí aqui está as massas, massas corridas, rejunte. Eu acho que é rejunte, aqui é onde ele está deitado. Aí aqui, olha, isso aqui também eu já tinha comprado antes, que é os fios. Aí veio a nossa privada, que está de uma vez para baixo. Aí vem o negocinho dela. Aí o Marcelo aproveitou e comprou esse litrão aqui de dita. É um litrãozão de tinta branca. Olha eu aparecendo aqui toda, trabalhada na luxura, porque acabei de sair ali do salão. Mas deixa eu falar para vocês. A minha casa, acho que eu não falei, mas a nossa casa vai ser toda branca. Eu sempre tive o sonho de ter uma casa toda trabalhada no branco. Só alguns detalhes que eu vou mostrar mais adiante para vocês no próximo episódio. Que eu quero, tipo, coisinha, só pontinho de cor. Tipo, um quadrinho, decoração, essas coisas assim de cor. Mas a nossa casa em si vai ser toda, toda branca. E aí chegou essas coisas aí. Aí vamos esperar já para ir colocar aqui e ver como é que vai ficar. No momento a gente comprou só isso. Eu esqueci de falar, aqui em cima do meu balcão, meu balcão, que eu falo tanto nesse meu balcão. Aqui em cima eu vou querer um lustrezinho. A gente já viu o lustrezinho e vai ficar bem bonitinho aqui no cantinho. É para eu te ver aqui que a gente vai, é, deitado ou em pé? Em pé, né? Olha aqui. Acho que deitado está mais bonito, não? O que que tu acha? Olha lá, assim deitado ou usar assim deitado, né? Sim. É, acho que está bonito, né? Olha isso, coleguinhas. Começou já, ó. Aqui tudinho. Gente, sempre vai ficar um pouquinho ruim a iluminação. Às vezes vai ficar escuro, às vezes vai ficar muito clara. Porque a gente ainda está sem luz aqui, né? Então a gente está improvisada, ó, com essa luz aqui, ó. Tá vendo? Então ele começou já a fazer o revestimento aqui, ó. Olha como é que está lindo aqui. A parede da minha cozinha. Ai, queria mostrar melhor para vocês. Acho que eu não vou conseguir mostrar, pessoal, quando terminar mesmo. Aqui, ó, coisa do meu fogão. Aí ele levantou, sabe? Tá vendo aqui? Ele levantou e aqui, ó, vai ficar esse espacinho e aqui vai ficar mais em cima o fogão. Porque senão a água ia bater e ia direto no fogão e não ia ser legal. Aí a minha pia, o jeito que está ficando, ó. Já botou esse negocinho aqui, ó, de alumínio. Nossa, está maravilhoso, maravilhoso. Amei. O quarto também, mas o quarto não vai dar de aparecer porque está, ó, escuro. Mas por enquanto está... Olha o nosso balcãozinho sujinho, galera. Top, ó. Tudo, ó. Igualzinho, do jeito da mesma forma que ele fez lá. Olha, está fazendo aqui a bancadinha. Não vai ser de mármore, né? Olha aí como é que está agora, nesse momento. O que está fazendo, ó? Ai, que lindo, olha. Ai, ansiosa. Vim aqui atualizar vocês, gente, aqui. Eu falei que esse próximo episódio seria praticamente, é, quase, né? Tipo assim, já mostrando bem mais além, né? Bem mais, já mais feito. Mas infelizmente não, a gente teve que dar uma parádia na obra. Porque o nosso pedreiro estava também construindo outras, né? Tinha outras coisas a fazer. Então, ainda continua aqui, ó. O negocinho do balcão que ele fez. Aí, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Aí, aqui embaixo, também falta terminar. Ele botou um pouquinho de azulejo aqui, ó. Acho que eu mostrei quase ainda agora pra vocês. Mas, eu vou mostrar pra vocês a minha pia. Aqui é o buraco do fogão. Já está tudo, ó. Com o negócio. Com esse buraco aqui. Que a gente liga, né? E aqui também que vai ter uma tomada. Que é pra ligar o fogão. E pra vocês verem que fica muito bonito. Feito também como a gente fez. Que é no azulejo e não em mármore, né? Aquela coisa lá de mármore. Então, olha como é que fica bem legal. Porque está bem sujinho, ó. Mas fica super perfeitinho aqui. Aí, a parte que eu tinha mostrado pra vocês que estava aqui. O moldo que ele tinha levantado. Pra pegar água dentro aqui do fogão. Foi aqui, ó. Aí, ficou essa partezinha aqui levantada. Que ficou até legal, ó. Ficou mais em cima o fogão. Aí, aqui, ó. A nossa pia já certinho. Ó, essa parte aqui ele passou rejunte. Fica muito legal. Porque não tem como ele botar essas beirinhas aqui, sabe? Aqui. Porque senão a água não vai entrar, né? Não fica legal. Aí, aqui o ralo, tudo. Esse negocinho aqui, ó. Vai ser onde vai a torneira. E a nossa pia já está feita. Já está bem certinho. Já passou rejunte em tudo. Ó. Ela é uma das coisas que foi concluída mesmo. Foi a primeira a ser concluída. Aí, ainda está aqui os azulejos e tal. Falta finalizar aqui. Aí, no próximo episódio, eu vou trazer melhor já mesmo. Agora, de verdade. Vou trazer o próximo episódio já com ela bem evoluída a casa. E também, pra me finalizar de vez aqui. É, vou mostrar aqui pra vocês o banheiro. O banheiro ainda não tem nada, tipo, feito. Como as outras coisas. Ele só botou aqui, ó. Os canos. Esse cano aqui é que vai ficar... Vai o nosso chuveiro. Vai ser... Gente, nosso banheiro é, tipo, assim, é muito pequeno. Tipo, muito. Imagina se uma coisa é extremamente pequena. É o nosso banheiro. Porque logo aqui, ó. Vindo aqui, ó. Já tem a paredinha. Aí vai pro outro lado. Normal, né? Bem pequenininho, ó. Um espacinho mesmo. Aí, ó. Vindo pra cá. Ele colocou também já o coisinho aqui pra pia. Que a gente vai botar aqui um lavavozinho bem pequenininho. Que a gente ainda vai ver. Que a gente até viu alguns, mas não tinha com o que a gente queria. E aquele que a gente viu também. É, até não acho que foi no episódio anterior que a gente queria comprar. Não tinha. Só tinha aquele lá que era tipo de exposição, né? E eles não vendem. E aqui, ó. Tá vendo esse cano? Aqui que vai ficar o nosso... A nossa privada. Então, logo aqui o chuveiro. E logo aqui a nossa privadinha, gente. E aqui, ó. Tem esse outro cano aqui. E o banheiro é a única coisa que ainda não tá nada concluído. Assim como as outras coisas que... Tipo, aqui a cozinha que é o que tá mais concluído, né? Então, pra finalizar, eu queria mostrar pra vocês. Então, é isso, coleguinhas. Pra finalizar aí pra vocês. Estou aqui, ó. Com essa cara aqui, ó. Uma cara natural. Que vocês já me conhecem bastante. Essa foi as únicas evoluções que aconteceram aqui até agora. Porque tá bem paradinho devido... Ele tá com vários, né? Ele tem outras coisas pra fazer também. Mas espero muito que em breve a gente já... Já vou terminando esse aqui. Assim que já começar a fazer alguma coisa, já vou continuar gravando aí esse... Esse nosso episódio. Eu tô gostando muito. Eu tô vendo que tem bastante gente assistindo. E comentando que tá super ansiosa também pra ver com o resultado final. Que, sem dúvida, vai ficar muito lindo. De verdade. Então, a gente tá com alguns probleminhas também aqui na parte de dentro do quarto. Devido a... Quando tá chovendo, tá caindo bastante água aqui dentro. Então é isso, coleguinhas. Um super beijo. Fica de olho que todos os vídeos vão sair logo, rapidamente, né? Até porque, gente, eu não tô tendo tempo de gravar vídeos normais pra vocês. De vídeos... Sabe? Os vídeos de do it yourself. Essas coisas assim. Eu não tô tendo tempo. Tô esperando mesmo terminar tudo. Pra não poder reorganizar a minha vida novamente. Com os meus vídeos, ideias e esse tipo de coisa. Então, um beijo. Fica de olho que talvez na próxima semana já vai sair o próximo episódio aí.